Opa galera beleza aqui quem fala é o Farido e hoje eu vim aqui no canal do Julimar pra propor um sorteio pra vocês Vai funcionar basicamente assim, vocês vão estar comentando de 1 até 100 e deixando seu skype ou seu whatsapp do lado beleza O que vai ser sorteado, o que vai ser sorteado vai ser uma intro 3D feita pelo Julimar e uma intro d'orgas e um banner feito por mim Então inscreve no canal lá pra dar uma força beleza, inscreve lá velho, ativa o sino, é nóis Então é isso galera, espero que vocês tenham sorte